Rádio Nacional da Amazônia A partir de agora, você ouve Bom Dia Amazônia Oi gente amiga, bom dia, bom dia Amazônia, bom dia meu querido Brasil Com prazer, nós estamos aqui nesta manhã gostosa de sábado, dia 11 de abril de 2015 Para a apresentação do nosso Bom Dia Amazônia Bom dia ao povo, ao vovô, ao titio, à titia Você que está em casa ligadinho na gente Em qualquer ponto deste nosso querido e imenso Brasil Bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha querida amiga Nós vamos juntos até às 6 da manhã Com o nosso Bom Dia Amazônia Trazendo aí a sua cartinha, o seu pedido musical As notícias aí da região Um abraço para você que está aí ligado Nos dando esta carona pelos rios da Amazônia Bom dia em alto mar Bom dia, bom dia Brasil Nós vamos começando agradecendo por mais um dia Por mais uma oportunidade, né Porque dezenas ou centenas de pessoas muito afora Não conseguiram amanhecer este dia ou com a sua saúde Ou com seus pertences, alguma coisa aconteceu Nós estamos aqui, vivos, tranquilos, fortes Fazendo a história do nosso estado, do nosso planeta, do nosso país Bom dia amigo, vamos começando agradecendo por mais uma oportunidade Meu querido, minha querida amiga Aonde quer que você esteja Seja qual for a sua crença religiosa Grau de cultura ou situação atual Lembre-se, haverá sempre esperança Para uma vida melhor e mais próspera Para isso Deus, o nosso Criador Com a sua infinita sabedoria e suprema bondade Concedeu a todos nós o grande raciocínio, a inteligência E espalhou por toda a face da terra Material em abundância para tudo e para todos Portanto, corra atrás do seu Sem tomar nada de ninguém, né Sem precisar fazer coisas erradas Corra atrás com fé, com esperança Que você vai conseguir Perdoa a primeira música de hoje Com a Adriana Depois, rio-negro e soromões moídos de paz Perdoa a primeira música de hoje Perdoa a segunda 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 música de hoje Obrigado.